Galera, um vídeo técnico, desculpa a bancada bagunçada, nós acabamos de mudar a oficina, tá tudo improvisado ainda, não vou mostrar a oficina nesse vídeo pra vocês, a gente vai mostrar depois, tô aqui com o Ivan, com o Fagner, amanhã, quem vier na EFS, quem participar da EFS amanhã cedo, amanhã à tarde, às 14h30, não é Fagner, é isso? Às 14h no Pacaembu, às 14h30 a gente tá saindo. 14h horas cheguem no Pacaembu, 14h30 a gente sai de lá pra vir aqui pra oficina. Quem participar vai conhecer amanhã, é uma pré-inauguração, não é inauguração ainda, porque não está organizado do jeito que a gente pretende deixar certinho, tá? Então é uma pré-organização, mas eu queria mostrar pra vocês, o foco desse vídeo é mostrar essa bateria. É a bateria da Chopper de 3.000 watts, tá? Ela derreteu o plug da bateria e grudou, tá? Ele não soltava mais, então eu tive que remover e ela ficou fixa aqui, tá? Esses conectores é do cabo, tá? Então é muito comum eu receber aqui na oficina baterias com plug derretido. O que a gente estava fazendo até agora? Comprava lá do importador um plug e trocava pelo plug novo. Agora acabei de desenvolver aqui na impressora 3D um adaptador pra eu colocar o XT90, tá pessoal? Então eu coloco um XT90 aqui fora, que suporta 90 amperes, coloco um XT90 aqui dentro, um outro XT90 aqui dentro e ela vai me fornecer com cabo bem melhor do que o que vem de fábrica, que vem esses cabos duros aqui de fábrica. Aqui está o cabo flexível de 12 AWG, bem bonitinho. Adaptei o carregador, a porta de carregamento do meu patinete pra poder usar o mesmo carregador do patinete, o do monstro, né? Aqui nessa bateria, então eu coloquei um XT30 também pra carregar. Então agora eu vou fechar ela e vou trocar, colocar na moto, trocar o cabo dela e colocar um XT90 lá também, tá pessoal? Então com isso eu garanto que nunca mais vai derreter esse cabo. A controladora dela não tem capacidade pra consumir mais amperes do que isso daqui e acabar derretendo isso, beleza? Então fica a dica, dá pra adaptar algo melhor do que o de fábrica, tá? Vai ficar muito melhor e tá aqui na... A gente fez na impressora 3D aqui na oficina. É isso aí galera, abraço!